Porque cada um tem uma experiência com a alimentação, né? Então, a gente precisa ter essa tranquilidade de saber trazer essa personalização, essa individualização da estratégia para cada pessoa. Esse é o nosso desafio. Agora, você propõe o que no low carb? Quer dizer, o ovo é a grande vedete da dieta low carb. Então, o ovo é um alimento muito completo, né? Ele já foi tido como vilão quando as pessoas achavam que ele era ocupado do infarto, das doenças cardíacas, né? E, de repente, a gente descobriu que não tinha nada disso. E ele é muito versátil, um alimento que muita gente gosta, mas é claro que ele, diferente do pãozinho francês de manhã, ele não te dá aquele prazer dopaminérgico, né? Que, às vezes, você teve uma noite mal dormida, comer aquele pãozinho na chapa e dá aquela relaxada. Então, assim, o ovo nutre. Ele tem proteína, tem gorduras boas. E ele é de baixo carboidrato. Tem várias vitaminas e vários minerais. Mas ele não tem aquele estímulo dopaminérgico que os carboidratos, principalmente os carboidratos de amido, os carboidratos refinados, eles têm. Então, a gente acaba sentindo aquele barato, aquele prazer tão grande quando a gente come. E aí, a gente sente que, ah, enjoei do ovo, não quero mais o ovo, mas o pãozinho de manhã, todo mundo come e não enjoa. E aí, a gente tem que entender que estímulo que esse alimento dá no nosso corpo pra gente querer tanto comer, sentir tanta falta desse saldo, desse pãozinho. Mas, assim, tem várias outras formas. Com o próprio ovo, por exemplo. A gente pode fazer uma panquequinha com farinha de amêndoas, o serelití. Ou, pra quem gosta mais do lado doce, a gente faz essa mesma panquequinha com ovo, pasta de amendoim, e coloca uns moranguinhos em cima, umas amêndoas laminadas. Então, a gente tem como mudar a apresentação do alimento e continuar numa estratégia de baixo carboidrato. É por isso que a gente individualiza, sabe, Leda? Por isso que é tão importante entender qual que é o paladar, qual que é a história da pessoa, o que que ela tem aí de relacionamento com a comida, pra gente conseguir trazer pro dia a dia dela, numa estratégia de baixo carboidrato, uma alimentação prazerosa, gostosa, que ela vai fazer mesmo sem se sentir pressionada a fazer uma dieta, né? Então, isso é muito importante, porque nada que é muito radical dá certo, né? A não ser, igual a gente tava falando agora, né? Em algumas doenças muito graves, a gente acaba tendo que ser radical, mas por um objetivo nobre, que é viver, né? Então, aí, realmente, o paladar fica um pouco de lado. Mas, no dia a dia, quando a gente busca emagrecimento, né? Longevidade, mais saúde, a gente tem que aliar essa parte alimentar do prazer, se alimentar, com a nutrição, com o nutri. E aí, a gente consegue chegar no objetivo com mais leveza, né? Com mais tranquilidade, sem tanto sofrimento. É claro que quando a gente tem um objetivo, a gente tem que se fortar, né? Não dá pra ser só gostoso. Às vezes, você vai ter que passar por uma restrição. Mas eu falo que vontade, Leda, todo mundo tem um pouquinho. Tem dia que eu não quero levantar pra trabalhar, mas eu tenho que levantar, entendeu? Então, passar a vontade de dormir mais um pouquinho, de comprar alguma coisa, ou de comer um bolinho, né? Um pãozinho, de vez em quando, a gente vai passar. Mas é só vontade, porque na low carb, ninguém passa fome, não. Mas a low carb evoluiu bastante, né? Porque, antigamente, a dieta low carb era só carne, ovo, frango e ovo e queijo. E vocês implicam as nutrias low carb com o queijo branco, né? Eu tô falando pra uma mulher que é mineira, né? É, aqui. Então, você vai entender o meu lado. Eu também sou mineira. Eu acho que o queijo branco é importantíssimo, mas não é bom pro low carb, né? Não, Leda, a gente tem que avaliar direitinho. O que que acontece? O queijo branco, né? O queijo que não foi curado, que não passou por um processo de fermentação, de cura, assim como os fermentados passam, né? O leite, por exemplo, que não é fermentado, ele tem tanto mais lactose, que é o carboidrato do leite. Então, tem gente que fala assim, ah, mas leite não tem açúcar. Tem! Se você pegar um copo de leite grande, vai ter quase duas colheres de lactose. Ah, mas aí eu tomo o laque frio, sem lactose. Não, ali, o açúcar continua ali, ele só tá quebrado, porque ele posiciona uma enzima que se chama lactase. Quando você passa o leite pelo processo de fermentação, o que que acontece? Essas bactérias do kefir, né? Pra quem conhece o kefir, fica mais fácil entender. As bactérias, elas consomem a lactose. E o que que acontece? Quando elas consomem essa lactose, além de elas diminuírem o carboidrato desse leite, elas tornam esse leite um alimento muito mais saudável, porque tem a proteína do leite, que chama caseína, que é uma proteína que, imagina um novelo de lã, todo apertadinho. E o seu organismo deveria quebrar esse novelo em vários pedacinhos pra absorver. Só que como ele tem esse enovelamento muito forte, o nosso estômago, o intestino, não consegue quebrar. Então, chegam moléculas grandes no nosso intestino e começam a inflamar. Alguém, você já ouviu falar que o leite inflama, né? E tem todas essas questões? Tá muito relacionado com essa questão da caseína. Como o nosso organismo não tem facilidade de quebrar a caseína do leite da vaca, a gente acaba agredindo um pouquinho o intestino e causando alguns desconfortos. Então, quando a gente pega um leite e fermenta, faz o que é fi, um iogurte, eu pego o leite e faço um queijo, e deixo esse queijo curando, a gente diminui o açúcar do leite pela fermentação e esse ambiente ácido que é formado pela fermentação ajuda na digestibilidade, na facilidade que o nosso corpo tem de quebrar a caseína e peptídeos bioativos. Fazem bem pra gente, ao invés de fazer mal. Então, a gente sai de um alimento que era inflamatório, né? Tem gente que não gosta de falar isso, não. Mas quando a gente trabalha há 18 anos, estamos dizendo ainda com isso, a gente sabe que inflama, né? Quando a gente pega esse leite que era inflamatório e traz pra um queijinho gordo, né? Que tem uma gordura boa, que dá saciedade, você tá modificando totalmente a característica nutricional desse alimento. E aí é um laticínio que é super bem-vindo, tanto pra trazer saciedade, né? Quanto pra melhorar aí essa questão inflamatória que o leite puro tem. Mas não é que o queijo branco não deve entrar. É que ele não dá tanta saciedade quanto um queijo gordinho. E aí vamos falar sério, né? Um granatadano, um parmesão, capa preta. São queijos deliciosos, né? Então dá pra gente continuar na low carb com queijinho mais bobozinho. Não, mas eu sempre acho que esses queijos acompanham bem o vinho. Não acompanham bem o café preto de manhã. Mas é questão de costume, viu, Leda? Mas eu não sabia. Por exemplo, deixa eu só perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida. O queijo branco, o queijo Minas fresco, é esse que tem muita caseína. O queijo Minas meia cura ou curado, ele está no mesmo patamar do queijo branco? Não, porque ele foi curado. Ele passou por esse processo onde tanto a lactose é fermentada, quanto a caseína é quebrada. Ele é indicado. Queijo aqui de Minas, queijo canastra, meia cura, queijo de fazer pão de queijo. E aí os outros queijos, o queijo golda, o queijo prato, aí tudo isso pode? Pode. Todos os queijos são de baixo carboidrato. A gente implica um pouquinho com essa questão da caseína, um pouquinho mais difícil de ser digerida nos queijos brancos, porque não passaram por esse processo ainda. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.